Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Está claramente, ontem eu contei vitória com relação ao efeito colateral da vacina um pouquinho cedo demais. A noite foi um pouco mais tensa, mas estamos aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Hoje, para analisar o IPO da Grão, a Hamburg Agri Brasil, a operação que a gente vai analisar mais a fundo, é a faixa indicativa aí na lateral, 7,70 a 10,06, e a captação totalmente primária de 202 milhões, então, uma operação bem pequena, especialmente quando a gente tem o comparativo com as operações que a gente tem visto recentemente, tá? Então, é uma operação consideravelmente de captação pequena aí, tá? Quando eu falo operação, eu estou falando do IPO. O início do período de reserva ainda é dia 26, então a gente ainda tem um tempo aí para começar, tá? E o encerramento no dia 10 do 8, então, obviamente, ainda há bastante tempo aí para avaliar a operação. A análise é bem tranquila, a operação sem muita nuance, tá? Eu não gosto de encher linguiça, então esse vídeo deve ser rápido. Espero que não seja uma questão. Fundada em 2013, tá? A operação da empresa está com posicionamento geográfico aí na tela, para quem quiser dar pausa, tá? A operação totalmente não operacional, e aí várias operações, até 2016, o início da operação efetiva, até lá, planejamento pré-operacional em 2017, tá? Ela atua principalmente na exportação de grãos, então ela é basicamente uma trade, né? Ela compra dos fazendeiros, dos agricultores, tá? E aí faz o processo logístico e revende aquilo, tá? A operação consiste na aquisição de milho e soja, tá? Por enquanto, só esses dois grãos, a logística do transporte e justamente a entrega no destino final. A proporção dos grãos aí na tela, tanto o gráficozinho dos dois últimos anos, quanto uma linha do tempo um pouquinho maior ali, para dar uma ideia da concentração da operação, que a gente pode ver ali, que é consideravelmente mais forte em milho, tá? O mercado, isso ela faz para o mercado doméstico ou para exportação em mais de 15 países. O transporte é 80% ferroviário e hidroviário, o que inclui, o que incorre ali num custo menor, né? Ela acaba ficando mais competitiva, isso com um número de 2020, e 20% rodoviário, que acaba sendo um pouco mais custoso, tá? Alguns dados aí sobre os modais, para dar um pouquinho mais de cor na tela, só para a gente ter uma noção de um pouquinho mais o que produz de poluição, CO2 e por aí vai, tá? Especialmente nessa época de ESG, é algo relevante, de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança, tá? Fazem uso de hedge na compra de mercadorias, então eles usam o mercado futuro para poder se proteger, uma vez comprado, até a entrega final no cliente final, futuro de soja e de milho, tá? Padrão nesse tipo de operação, mas é bem importante saber que isso está sendo feito e que isso é parte ali da operação, reduz consideravelmente o risco operacional no meio desse processo ali de compra até a entrega dos grãos no cliente final. A figura, desculpa, a empresa figura entre as melhores do Comex do Agro, isso de acordo com a revista, se não me engano, a Globo Rural, mas a gente tem aí dois títulos dela aí na tela, um deles da Isto é Dinheiro, o operacional financeiro não traz muita surpresa, os números são bem padrões quando eu falo de uma operação de trading, então a gente vê ali muito positivo o crescimento agressivo da receita operacional líquida, eu vejo isso como muito causado pela operação semcipiente ainda, então a operação é muito nova, o que abre ali um espaço para ela considerável, para ela conseguir crescer de forma mais agressiva nesse começo, a gente deve ver uma normalização desse padrão que hoje é exponencial, isso especialmente quando ela atingir tamanhos mais competitivos, ou seja, quando ela começar a ficar maior, por quê? Porque você começa a esbarrar com outras operações como Cajio, Bung, ADM, Archer, Daniel Midland, Nobel e por aí vai, é até engraçado que eu lembrei aqui das operações, porque na época que eu analisava crédito no banco e estava a primeira vez com crédito corporate, a área de trading era minha, então são operações com as quais eu estou bem familiarizado daquela época, hoje em dia não tanto mais. A melhoria paulatina, das margens é um bom sinal, a operação está adquirindo escala e viabilidade, comprovando aí que sabe, é que consegue fazer o negócio, novamente as competidoras devem exigir margens mais competitivas com ganho de porte, a gente deve ter uma briga ali, tanto pelos grãos, quanto pelos clientes, à medida que ela vai ganhando porte, enquanto ela é pequena o suficiente para não incomodar, aquilo ali não chega, ela consegue cobrir clientes de menor porte, que as tradings não tem propriamente ali um interesse mais forte, e à medida que ela for crescendo, ela deve entrar nessa briga e as margens devem se tornar mais competitivas. Então, o mesmo ocorre com a lucratividade, que hoje está em bons patamares para o setor, mas que deve justamente se manter ali em níveis consideramente apertados, dado o caráter atravessador desse tipo de setor. A operação ser caixa líquida é positivo, especialmente nesse momento onde a gente vê um pouquinho de subida de juros e ela com margens bem apertadas por causa da forma de operação, de atravessadora, de trading. Vale a exposição do quadro de plano de expansões da empresa na tela, justamente para o pause e leitura, para entender mais ou menos qual é o caminho dela. Basicamente, ela pretende uma maior verticalização da operação de trading, mais grãos, maior domínio dos modais logísticos, portuários e por aí vai. A estrutura do IPO joga 31% a mercado. Vale lembrar que o volume financeiro não é dos maiores, o que mesmo com 31% da operação pode sofrer ali com um pouco de volume baixo. A gente está falando de 212 milhões de reais, não é propriamente grandes coisas, quando a gente fala de volume monetário. A destinação dos recursos não chama atenção, a ideia é basicamente crescer, alinhada ali com o plano de expansão mostrado anteriormente. A diluição é um delta forte, mas a gente pode colocar parte disso na importância das relações comerciais, de como se negocia ali, dessa capacidade de negociar, que é algo que não consta no patrimônio contábil. Então, dá para compreender ali a capacidade comercial dela sendo algo importante e relevante, de modo a ter uma diluição delta mais forte. Finalizando, a operação é boilerplate, basicamente ali é a operação padrão de trading, de atravessadora de grãos, sem muito a explorar. O espaço para crescimento é dentro dos moldes do setor, então não espero nada revolucionário aqui. E eu vejo outras oportunidades mais interessantes no mercado, basicamente por uma questão de custo de oportunidade, o capital que poderia estar alocado aqui, o capital que estaria alocado aqui é um capital que não estaria alocado em outras operações, não tem interesse no ativo, basicamente mesmo pelos moldes do business, do negócio aqui de trading como um todo. Acho que é um negócio que chama mais atenção para ser credor do que propriamente ser acionista. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até o compondo até amanhã. Valeu!